Eles deram um para na educação. É, irmão, a coisa tá grave, professores em greve, e a providência foi mexer na previdência ao invés de pagar o que deve. Como é que o Brasil se atreve a tal inversão de valores? Não é justo cortar o custo dos nossos já sofridos educadores. Vejam bem, governadores, nosso ensino público é precário porque ninguém investe no funcionário. Um professor mal pode se sustentar com tão baixo salário. Você sabia que um garçom do Senado ganha mais que um professor universitário? Pois é, os números são desiguais. Um professor no Brasil ganha em média R$ 1.030 mensais, enquanto que um deputado ganha 26 vezes mais. A educação jaz, porque ninguém faz jus ao poder do giz. Os educadores sozinhos não podem salvar o país, eles precisam de auxílio. E uma pátria que não investe em educação é uma mãe que renega seus filhos. Pense por um segundo. Se a semente do ensino eu não rego, como que um futuro próspero eu fecundo? E como deixaremos um mundo melhor para nossos filhos, se não deixarmos filhos melhores para nosso mundo? O buraco é bem profundo e não afeta só o Paraná, mas toda a nação. Temos que investir em nossos filhos e darmos um para na corrupção, pois quem deprecia o ensino tem que parar na prisão. E não podemos permitir jamais, jamais, eles darem um para na educação. Se não fosse o Nordeste, não haveria Brasil. Nem Raul Seixas, nem Caíme, Caetano ou Gil. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. E aí